Março de 2004, eita como o tempo voa viu, já foi janeiro, fevereiro e março, já vai março também Hoje eu trouxe aqui a tabela atualizada para você da Toyota, vamos passar aí pelo hatch Dois sedãs que estão disponíveis da Toyota e um SUV, tá? Tem modelo, não modelo não, versão nova no pedaço aqui, está disponível para você Livrada com isenção de PI, CMS e PVA, vamos ver como ficam os valores atualizados Aplicando as isenções, os bônus, me acompanha logo depois da vinheta que hoje está muito legal O consultor PCD atende todo o Brasil, somos seu parceiro dedicado em isenções Tornando a compra do seu veículo mais acessível Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de PI, CMS, PVA, RODIs e todos os benefícios da pessoa com deficiência Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso E descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD Vamos começar a nossa lista aqui pelo carro menor e a gente vai avançando para os maiores, pode ser? O menor carro dessa lista aqui é o Toyota Yaris na carroceria hatch Você que quer um carro compacto, é uma boa opção para você O Yaris é um carro bem aceito no Brasil, pelo menos eu sempre vejo vários modelos aqui na rua É uma versão legal, é um carro legal A primeira versão disponível é a de entrada Então é aquela versão mais simples e a versão mais acessível, claro A gente está falando da versão XL, câmbio 1.5, câmbio CVT Todas as versões do Yaris que a gente vai passar tem a mesma motorização 4 cilindros, aspirado, 1.5, 110 cv de potência, 15 kg de torque E tem de série aqui na XL, é direção elétrica, é condicionado digital, multimilio de 7 polegadas com espelhamento E as rodas de ferro de 15 polegadas Segurança, 7 airbags, acho que esse é um dos pontos positivos do modelo Incluindo airbags para os joelhos do motorista Tem controle de tração e estabilidade Tudo isso no preço público por R$ 99,850 Com isenção de IPI e proporcional de ICMS Estou considerando a tabela com isenção proporcional Você vai ter um custo aqui de R$ 83.814 Interessante, né? Se no seu estado for isenção total, fica bem mais barato para você Aí você chega no percentual total de isenção Adorela, você tem uma versão mais completa com o diários, com mais itens de série? Tem sim, pessoal, nesse caso a gente tem a versão intermediária, né? A gente chama ela de XS A gente chama não, né? É o nome dela Tem as mesmas características da versão anterior Só que a XS vai ter roda de liga leve, frenagem automática de emergência Alerta de permanência em faixa Bancos mistos de couro e tecido E chave presencial Então ela dá uma gourmetizada, né? Preço público R$ 112.250 Com isenção de IPI e proporcional de ICMS Você paga R$ 95.174 Dá para você comparar com alguns concorrentes Para você ter uma ideia Se vale a pena Madureira e a topo de linha Está disponível para PCD? Está disponível, pessoal É super equipada aqui, né? A XLS Que você vai ter banco em couro Retrovisor fotocrômico Farol em LED Teto solar, né? É uma opção legal Essa versão aqui Ela é apelidada com o Mini Corolla Né? Quanto ao preço A gente está falando aqui De R$ 123.950 E pontos de atenção para a Corolla aqui, né? Para a Corolla Para a Toyota Deveria reduzir o preço público Desse carro, né? Vamos e convenhamos Baixar aqui um pouco mais de R$ 3.000 E ele ficar disponível Com todas as isenções para você Seria um baita negócio Se levar um carro Com todas as isenções Que tem até teto solar Pô Eu ficaria Balançado A pegar esse carro aqui Mas não é o caso Mas se caiu O aviso para a Toyota Hoje Esse carro sai para você Com isenção de IPI Por R$ 113.455 Tá? Então não tem isenção de CMS Depois A gente tem a versão Sedã Né? Do Yaris Lembrando pessoal O Yaris Ele é uma escolha racional Tem segurança Tem a qualidade A confiabilidade da marca Né? É um acabamento legal Da Toyota Não sei se você Já entrou nos carros da Toyota Mas são acabamentos bons, né? Para quem gosta de carros Com motores mais tecnológicos Né? Motor Tour Por hora Você tem que ir para outros modelos Tá? Não é o caso da Toyota Aqui Mas assim O Yaris tem inúmeros pontos bons Tá? Eu inclusive andei esses dias Eu não lembro agora Se era o hatch Ou o sedã Como que eu estou ficando esquecido Mas era o Yaris, tá? E era o completo Com o teto solar Cara Acabamento muito bom Carro muito confortável Bonito Né? Enfim Eu gostei Passando aqui Passando aqui para o sedã Né? O sedã Tem o mesmo nome Das versões da hatch E os mesmos itens de série Tá? Então vou passar mais rápido Aqui Vou focar no preço Primeira versão Também chama XL Né? Motor é 1.5 Câmbio CVT Né? Então lembrando, né? 110 cavalos 15 kg de torque Aqui você tem direção elétrica A função digital Mídia de 7 polegadas Com espelhamento E a mudança aqui Principal É o porta-malas São 473 litros Segurança destaque também 7 airbags, né? Tem controle de tração e estabilidade Preço único 99.920 Com isenção de IPI Proporcional de ICMS Então você leva esse carro aqui Por 83.879, tá? Quer a versão mais completa? Tem também a XS Né? Que você vai ter aqui As rodas de liga Frase automática de emergência Alerta de permanência em faixa Banco misto de couro e tecido Chave presencial, né? Preço único 114.720 Pra você sair por 98.471 Depois a gente tem a versão topo de linha Né? XLS E ó, eu falei que O Yaris Hatch Era um mini Corolla, né? Pessoal Ó, já viajei Esse é o mini Corolla, né? Porque o Yaris Hatch Não tem como ser É, um mini Corolla de pequeno Daí, né? Mas esse é o mini Corolla de fato, né? Porque ele é um sedã também Aqui na XLS Vai ter Teto solar Foro em LED Banco de couro Retrovisão fotocrômico, né? Preço público 128.620 Pra você PCD Sai por 118.868 Tá? Passou o teto 120 mil reais aqui Que ele Aquela mesma ideia Então Não entra com isenção de CMS Nem de IPVA Na maioria dos estados, né? Que você Tem um teto limitado De 120 mil Não sei como é o caso De onde você tá aqui Eu tô falando Por exemplo Em São Paulo Saindo do Yaris A gente chega No Corolla Primeira versão disponível Pra PCD GLI 2.0 CVT 177 cavalos 21.4 kg de torque 4 cilindros em linha Câmbio CVT simula 10 velocidades De itens de série São até aqui Direção elétrica Assistente permanência em faixa Alerta de mudança em faixa Farol alto automático Piloto automático 7 airbags Câmera de ré Multimida de 9 polegadas Com Android alto Apple CarPlay E as saídas de ar condicionado Pro banco traseiro Preço público 151.320 Com isenção de pay O bônus de 5% 132.761 Depois a gente chega Na versão XEI 2.0 CVT Né De itens de série Você vai ter aqui As rodas de 17 polegadas O cluster TFT com tela de 12.3 polegadas Preço público 160.920 Com isenção de pay O desconto de 5% Da Toyota Você leva por 141.183 A cadeira tem a versão Acima da XEI Tem pessoal Aqui você tem A Altis Premium CVT Aqui você tem A mídia de 10 polegadas Fora o full edge Teto solar Banco em coro bege Todos os recursos De segurança possíveis Preço público 185.320 Com isenção de pay Bônus 162.591 É o preço Pra você E por fim A gente chega Na primeira E última versão Híbrida Disponível Pra PCD É a Altis Híbrida Que tem aqui O motor elétrico Com motor a combustão Você tem uma potência Aqui de 130 cavalos Tudo que dá pra ter Você tem aqui Tá pessoal Multimedia de 10 polegadas Para o digital de 7 Completassa Isento de IPI Com bônus De montadora O preço De 190.120 Cai Pra 166.800 Passamos Aqui então Pelo hatch Os dois sedãs O Yaris Sedã E o Corolla Sedã E a gente chega No SUV O SUV Do Corolla Que é chamado De Corolla Cross Versão mais simples Aqui A XR 2.0 Câmbio CVT 137 cavalos Essa versão Tem um motor legal Potente Tem uma performance legal Aqui você tem Direção elétrica A construção digital Central Multimedia De 10 polegadas Com espelhamento Porta malas Espaçoso 440 litros 7 airbags Controle de tração E estabilidade Piloto automático Adaptativo E o alerta De mudança De faixa Não dá pra deixar De mencionar Aqui também Recurso de frenagem Automática De emergência Te dar mais segurança Nas viagens Quanto ao preço O público Dessa XR 163.020 Com exenção De IPI Bônus Você pode levar Por 143.026 Tá Então a versão Assim muda a XR Você tem a XRE A máxima Que tá liberada Pra PCD Que você tem As rodas de liga 18 polegadas Foro em LED Banco em couro Tem um acabamento Melhor Preço público 177.620 Para você 155.835 E aí O que você achou Da lista Eu acho Que tem alguns modelos Que a Corolla Toyota Podia baixar O valor Para enquadrar No teto De 120 mil reais Vendaria bem mais Os casos ali Do Yaris Naquela versão Topo de linha Mas de resto Corolla O CD E o Corolla SUV Na verdade Que tá muito distante Do teto Né pessoal Precisaria aumentar O valor desse teto Aí pra Ficar competitivo Bom A gente se vê Novamente amanhã Tamo junto Do teto